Ribeirão Preto vai ter uma nova unidade de emergência do Hospital das Clínicas. O anúncio foi feito hoje. O prédio deve começar a ser construído no ano que vem, quando o dinheiro deve ser liberado. Esta nova unidade de emergência do HC deve custar 80 milhões de reais e vai ser construída na Zona Sul de Ribeirão. Na antiga área administrativa, há três dias começou a funcionar seis leitos. A reforma custou 170 mil reais. É mais um recurso para evitar que pacientes esperem nos corredores ou dentro de ambulâncias do lado de fora. Imagem que hoje não existia. Segundo o coordenador da unidade de emergência do HC, em dez meses, 36 leitos foram abertos ou reativados. A gente hoje não tem mais pacientes no saguão, não tem mais pacientes em corredores fora dos seus leitos. Isso é um trabalho contínuo de fluxos e readequação dos leitos. Com 200 leitos, a unidade de emergência fez mais de meio milhão de procedimentos de janeiro até outubro deste ano. Entre eles, consultas, exames e cirurgias. O hospital é responsável por 80% dos atendimentos de média e alta complexidade da região. Sem espaço para ampliações, em agosto deste ano foi apresentado o projeto do novo prédio da unidade de emergência do Hospital das Clínicas. A promessa agora é que a construção comece no ano que vem. O anúncio foi feito pelo superintendente do hospital, Ricardo Cavalli, e pelos deputados, Rafael e Ricardo Silva. O deputado federal vai destinar 30 milhões de reais em emendas parlamentares para a construção. O governo do estado vai participar com outros 50 milhões de reais. Foi então que o governador me cravou ontem e ele me disse textualmente, deputado, com o seu gesto de colocar integralmente as emendas parlamentares, integralmente, nesse projeto eu vou completar com o governo do estado aquilo que faltar. Então, o governo do estado vai investir mais de 50 milhões de reais nesse projeto. O prédio será construído nessa área de 167 mil metros quadrados na zona sul, que pertence ao governo do estado. Fica ao lado do hospital estadual e do departamento regional de saúde. Essa simulação mostra o complexo pronto, com hospital e setores administrativo, técnico, logístico e auditório. Está orçado em quase meio bilhão de reais. O superintendente do HC disse que os 80 milhões de reais disponíveis vão ser para a construção do prédio da unidade de emergência, que terá 400 leitos, o dobro da atual capacidade. Nós temos uma reunião com a engenharia, o pré-projeto define o escopo do executivo, que vai ser alicitado, estima o que o executivo, 180, 210 dias, para a gente contratar a obra ainda no ano que vem e dar início à obra no ano que vem, depois do executivo. A construção deve começar no ano que vem. A intenção é que o antigo prédio continue a ser usado para o atendimento à saúde. Aquilo lá é uma possibilidade de uma expansão para um estadual de mais alta complexidade para atender demandas que estão reprimidas na média e na alta complexidade. Enquanto essa nova unidade de emergência do HC não fica pronta, a previsão é de que 40 novos leitos sejam reativados ou criados no ano que vem na unidade atual.